Olá, queridos amigos, continuamos com o nosso estudo da Palavra de Deus. No capítulo 19 de Provérbios, há muitas referências à pobreza, generosidade, raiva, testemunho e aos ímpios. Realidades humanas, sempre humanas e manifestadas na diversidade. Salomão nos convida a refletir sobre o valor da integridade, mesmo nas mais terríveis adversidades. Para uma sociedade como a nossa, ser pobre é um símbolo de fracasso. Mas Salomão nos diz que não. Às vezes, é melhor ser pobre do que ser rico. Por quê? Porque o valor de uma pessoa não depende da qualidade, da quantidade de dinheiro que ele tem no banco, mas sim do nível de integridade dessa pessoa. A desgraça do pobre pode ser deixar de comer bem. Entretanto, a desgraça do rico é ainda maior quando, como diz o versículo 4, os inimigos que eles têm não são realmente seus amigos, mas apenas pessoas que querem o seu próprio benefício. Os ricos, especialmente os tolos, podem ter amigos que não são realmente amigos. Que pobreza! Mais adiante, no versículo 7, nos permite refletir sobre a relação dos pobres, sobre a rejeição dos pobres. É um mundo que valoriza a riqueza, os pobres muitas vezes são marginalizados. Já aconteceu conosco? Salomão, temos julgado o nosso próximo apenas pela qualidade da roupa que veste? Pelo carro que tem? Salomão afirma que quem trata bem o pobre, que oferece ajuda, na verdade está ajudando ao Senhor. Todos nós temos oportunidades para ajudar. Para algumas pessoas sempre faltam coisas, para algumas pessoas sempre faltam cuidados, saúde. Nós apenas temos que procurar oportunidades para auxiliar. Neste capítulo também vemos provérbios sobre a raiva. Quantas vezes não tivemos o impulso de reagir com raiva em uma situação? O versículo 11 nos aconselha sobre o controle da raiva e enfatiza a importância do controle e do perdão. Não devemos agir impulsivamente quando estamos com raiva, mas sim reservar um tempo para refletir sobre a situação e considerar todos os aspectos do problema antes de reagir. Isso não inclui examinar as razões de nossa raiva, bem como as possíveis consequências de nossas ações. A amargura e a animosidade devem ser banidas da vida se quisermos estar em harmonia com o céu. Também somos chamados a considerar a qualidade do nosso testemunho. Este capítulo enfatiza a maldade da testemunha perversa. Somos responsáveis pelo que dizemos e temos que aprender a cuidar das palavras que formulamos. Podemos causar muitos danos se mentirmos de forma deliberada, consistente. O versículo 5 nos adverte A falsa testemunha não ficará impune. Você gostaria de viver em harmonia com o céu? Sim? Hoje você tem a oportunidade de procurar uma pessoa que precisa de ajuda. Hoje você tem a oportunidade de controlar as suas reações. Hoje você tem a oportunidade de cuidar das palavras que pronuncia. Que Deus abençoe você. Que Ele seja a sua companhia no dia de hoje. Amém. Amém.